Fazer televisão pública é um desafio. Fazer televisão pública com sucesso é um desafio maior ainda. Agora, fazer televisão pública com sucesso por 45 anos é um recorde que a TV Cultura tem e que pode ostentar em relação a todas as televisões públicas de todo o mundo. Parabéns, TV Cultura.